Olá, salve Maria Imaculada! Mais um dia comum aqui na fazenda, as crianças estavam brincando aqui, só que começou a chover, estavam brincando na terra, né? Começou a chover, eles esperaram, e agora, né? Estão brincando na lama, certo? E o que a mamãe fez, né? A mamãe deixou, porque eu me lembro, quando eu era criança, nossa, era muito legal, a gente fazia bonequinha de lama, minha mãe deixava a gente brincar com terra. Me lembro uma vez que a gente brincou, e eu e meus irmãos, na terra, no quintal, e aí a gente foi com as mãos e manchamos a parede todinha, que meus pais tinham acabado de pintar, imagina! E a gente veio, chamamos nossos pais, e viemos mostrar a obra de arte que nós tínhamos feito. Então, assim, são lembranças, as memórias que ficam para sempre, né? Gravadas no coração. E olha só, conta aqui para a mamãe, é mais legal brincar com a terra seca ou com a terra molhada? Com a terra molhada! Mostra as mãozinhas para a mamãe ver. Sim, tio Céu! Tá legal aí? Sim! Tá, amor! Mãe, agora não, eu vou fazer a mistura! É, amor! Então, assim, ver a alegria das crianças, né? Não tem preço. Faz bagunça, faz. Suja tudo, suja. Mas, faz parte, né? Da infância, um momento tão gostoso que passa tão rápido, né? As crianças crescem rápido e daqui a pouco não vai ter mais criança pequena aqui, né? Vão ser todos grandes, crescidos e vão ficar só as boas lembranças. Então, permita que seus filhos brinquem, se sujem, porque isso é tão gostoso, né? Isso faz parte da infância, de uma boa infância, vivida com alegria, né? E aí, a gente vai aí criando imunidade, né? Aumentando a imunidade nas crianças, né? A sujeira boa, a sujeira saudável. Então, é isso. Daqui a pouco deve vir mais chuva, né? A mamãe vai ali preparar um cafezinho pra nós. Passar um pão de queijo. Você quer pão de queijo? Quem quer pão de queijo aí? Quem quer um leitinho com Todd? Quem quer um leitinho com Todd? Então, é isso. Vem compartilhar aqui um pouquinho, né? Tá cheio de água! Tá cheio de água? Vem compartilhar, então, um pouquinho do nosso dia aqui com vocês, tá bom? E é isso. Deixa aí nos comentários como é que tá sendo aí na casa de vocês. As crianças brincam com lama, com terra? Do que as crianças gostam de brincar? Porque, olha, gente, faz toda a diferença a criança, ao invés de estar nas telas, né? Em frente ao computador, em frente à televisão, né? Do joguinho. Estar ali, ó. Criando, inventando, imaginando, né? O imaginário da criança, ele precisa se desenvolver. E como que ele se desenvolve, né? Você precisa dar liberdade pro seu filho brincar, criar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Mamãe vai se lamear toda aqui, sujando desse jeito. Olha aquilo ali. Eles ganharam o carrinho de mão da vovó. Vai, tá bom, tá bom, tá bom. Vocês estão enchendo de água, de terra? Tá legal, hein, Tiaguinho? Meu pai amado. Ai, ai. Tá legal, amor? Aí? Tá? Tá? Deixa eu ver o recente. Então, ali, já. Então, é isso. Vamos juntar todo mundo aqui pra gente despedir, vamos? Vem, Tiaguinho. Corre. Corre, 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 corre. Vem, Vitor. Vem, Maria. Vem, Cauê. Vem, Jefferson. Deixa aí, deixa aí. Ai, 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 ai. Sem bater o pé. Sem pra sujar a mamãe toda. Ai, 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 ai. Mostra as mãozinhas, mostra as mãozinhas. Então, vamos lá? Que Nossa Senhora te acompanhe. E sempre pelo bom caminho. Beijão. Bora brincar de lama. Bora!